A imagem já revela o sucesso. A Praça da Feira do Jardim Curitiba ficou lotada. E teve gente fazendo verdadeiros malabarismos para preencher os cupons. Qualquer cantinho foi lugar. Todo mundo querendo ganhar um ano de compras grátis no supermercado Estático, o presentão da construção da Irmão Soares e um caminhão de móveis e eletrodomésticos da Novo Mundo. A edição de número 83 do Balanço Geral nos Bairros foi apresentada pela Silvia Alves. Vários artistas animaram a festa. Laysa e Larisse, Rivelino, Léo Matos e Marcel, Guilherme Talma, Yuri e Zabuba Beach. Teve distribuição de brindes do Café Rancheiro. E não poderia faltar na edição de número 83, né? O famoso presente para o aniversário antes do mês, trouxemos cerca de 50 kits. E além dos brindes para quem participou das brincadeiras no pau. A Secretaria Municipal de Assistência Social fez o cadastro de várias pessoas que querem reduzir a conta de energia em até 50%. Teve muita procura da população em busca do cadastro único, a atualização do Bolsa Família também. Muitos pais reconheceram a paternidade dos filhos. Outros ganharam o exame de DNA de graça no programa Pai Presente. Muitos atendimentos aqui já concluídos. Então eram filhos que estavam registrados somente em nome da mãe. Já saiu totalmente resolvido. Agora estamos com os documentos prontos para poder encaminhar ao cartório de origem para que seja feita a averbação dessa paternidade e a emissão da nova certidão de nascimento. Teve também cadastro do passaporte do idoso e do deficiente. A receptividade em relação à procura por esses serviços são grandes. Dado a dificuldade financeira que as pessoas às vezes passam e a comodidade de ter uma carteira dessa para evitar um gasto a mais que é com o deslocamento entre os municípios utilizando a carteira do passe livre e o passaporte do idoso. E quem precisava de identidade também garantiu uma novinha. Nós estamos aqui para requerer a primeira e segunda via da carteira de identidade. A Secretaria Municipal de Trânsito levou atividades educativas para as crianças e a emissão do cartão de estacionamento. Nós estamos buscando aí estar levando a criança, formar essas crianças da nossa cidade já com a educação de trânsito e fazer com que elas sejam multiplicadores dessa matéria. Além de que, levamos lá também o cartão do idoso, o cartão do deficiente. Nós tiramos lá inúmeros cartões. Quem precisou de ajuda sobre como deixar a dependência química recebeu orientação no projeto A Última Pedra. E muita gente saiu de visual novo ou com a pele renovada depois de passar no estande das faculdades fã padrão. Foi uma manhã inesquecível, principalmente para o sortudo, que levou os três prêmios. Everton Santos Elias. É sério, cara? Traz, olha lá, gente, que gracinha. Rapidinho, ele e a mulher já estavam no palco eufóricos. Então, vamos saber a história desse vencedor. O Everton já está aqui do lado da esposa com o Vale Prêmios. Agora, claro, está um pouquinho mais calmo. O Everton, me conta, passou a noite inteira preenchendo cupons? A noite todinha. Quanto? Foi 100. Eu contei hoje, hoje minha mulher preencheu uns 30. Por que de tanto esforço para ganhar esses prêmios? Eu sonhei. Você sonhou? A noite toda, não foi, amor? Quando que foi esse sonho? Sonhei, disse que eu tinha ganhado e eu não queria subir no palco para pegar. Aí eu mandava ele pegar, ela mandava eu. Então, o sonho foi realizado. E agora, o que é que você vai fazer? Você estava me contando que o sonho era reforma a casa. É, era por causa da minha mãe. Momento de alegria, não só para o ganhador, mas para quem deu os presentes. E que presentes! Pensa não precisar gastar com as compras do mês graças ao supermercado Estático. É uma honra para nós, o supermercado Estático, entregar mais um prêmio que faz tanta diferença na vida de uma pessoa que há um ano de compras grátis em qualquer uma das nossas seis lojas. E para ficar melhor, ter ainda a casa ampliada ou de cara nova com o presentão da construção da Irmão Soares. Mais um belo evento, um belo sorteio, um felizardo aqui. Com certeza já vai começar a sua reforma semana que vem, né? E valeu a pena ter vindo. O triplo de público normalmente acontece no evento. O pessoal participou bem e valeu a pena ter vindo, que ganhou o presentão da construção da Irmão Soares. E para terminar com chave de ouro, a casa vai ter ainda decoração nova com o caminhão de móveis e eletrodomésticos da Novo Mundo. Para o Novo Mundo é uma satisfação grande estar participando mais uma vez, participar desse grande evento, que todo ano a gente está aí com essa parceria, uma parceria de sucesso. Se você não teve sorte dessa vez, preocupa não. O ano só está começando. E logo, logo, já tem a próxima edição do Balanço Geral nos Bairros. E aí E aí E aí E aí Obrigado.